Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 7 de novembro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Secretaria inicia a quinta etapa do projeto de prevenção contra leishmaniose. O aeroporto de Três Lagoas passa por testes de inspeção de segurança, assuzando realização de recrutamento de trabalhadores. O Corpo de Bombeiros inicia projeto Caixa Encantada. O Fórum Avanche discute competitividade econômica de Mato Grosso do Sul. A incidência de casos de dengue aqui em Três Lagoas é preocupante. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Trânsito violento em Três Lagoas, Ana. Ontem tivemos atropelamento, carro que saiu da pista foi parar em Canteiro Central. Daqui a pouco todos os detalhes do trânsito agressivo e violento que temos em Três Lagoas, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias desta quinta-feira. Vamos falar de uma atleta três-lagoense que foi convocada para a Seleção Brasileira de Atletismo. Daqui a pouco eu conto quem é essa atleta. Vamos agora com o destaque da Anny Galvão. Bom dia, Anny. Olá, bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Daqui a pouco eu trago informações sobre a situação da dengue em Três Lagoas e o risco do aumento de casos com a chegada das chuvas. Agora são 6 horas e 34 minutos, 6h34. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão aponta céu ensolarado, variação de nebulosidade e probabilidade de chuva em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 28. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima de 28 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 23 e máxima de 28. Inocência tem mínima de 22 graus e a máxima de 29. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 21 e a máxima deverá ser de 29. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia para você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. 24 graus e a temperatura nesta manhã aqui em Três Lagoas, quinta-feira com 90% de umidade relativa do ar. Não é à toa também, né? Choveu, né? Choveu e choveu. Na madrugada nem via chuva, você acredita? Ah, mas foi uma delícia, né? Isso embala o nosso sono. É verdade. Eu sei que eu acordei e está tudo molhado. Olha, Ana, hoje inclusive baixa a umidade relativa do ar para 75% lá pelas três... Pela uma hora da tarde, 1h40 por aí. Ou seja, vai ter um tempo bastante úmido e gostoso para o dia de hoje aqui em Três Lagoas. Abrindo a janela para o céu de Três Lagoas, a gente vê um céu que está bastante nublado, né? Bastante carregado aí. Não tem mais aquele céu de brigadeiro que a gente gosta de ver, mas também esse céu nublado também é muito bom, porque a gente está precisando muito dessa água, né? Ah, é uma delícia, viu? Eu confesso que eu estou preferindo esse ultimamente, viu? O de chuva, Antônio Luiz. A chuvinha é muito boa e tem previsão de mais chuva, viu, gente? A meteorologia indica para a possibilidade de chuva intensa entre esta quinta e sexta-feira em Mato Grosso do Sul. Todos os municípios do estado estão em alerta para grande volume de chuva e ventos que podem chegar a 100 km por hora. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima explica que o avanço de uma frente fria reforça as instabilidades atmosféricas, somando ao deslocamento de cavados. Há possibilidade de chuva fraca moderada e até mesmo de tempestades em locais pontuais. A capital, Campo Grande, tem céu nublado agora pela manhã. A temperatura não passa hoje dos 25 graus em Campo Grande. Lá está prevista chuva de 25 milímetros. Até sexta-feira, Campo Grande deve registrar chuvas. Outros municípios aqui do estado também. Outras máximas previstas para esta quinta-feira. Ponta Porã, 27 graus. Maracajú e Dourados, 28 graus. Três Lagoas não vamos passar dos 30 graus hoje. A chuva apareceu em alguns municípios do interior durante esta madrugada. Há registro de precipitação em Maracajú, dois irmãos do Buriti, aqui da UANA e aqui em Três Lagoas, que choveu nesta madrugada. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, aponta para a formação de zonas de convergência do Atlântico Sul, que deve durar até o fim de semana. Essa zona é um dos principais sistemas meteorológicos causadores de chuvas nas regiões centro-oeste e sudeste do país, entre a primavera e o verão. A zona é definida como um corredor de nuvens que corta o Brasil desde o sul, região amazônica, até o Oceano Atlântico, passando pela faixa central do Brasil. O sistema é resultado dos ventos em altos e baixos níveis, com formação de uma frente fria e ocorre quando há persistência desse canal de umidade por pelo menos quatro dias consecutivos. Então, gente, a previsão do tempo para hoje, quinta-feira, é de chuva em todo o Mato Grosso do Sul, inclusive aqui em Três Lagoas, né? Então, já vai sair de casa, anda prevenido, já leva um guarda-chuva, uma capa de chuva, porque a qualquer momento do dia nós podemos ter chuva. Agora são seis horas e trinta e nove minutos, seis e trinta e nove. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Você pode ficar à vontade para participar com a gente, para interagir. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp, que é o 999840163, 999840163. Fique à vontade para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando. Participe com a gente. Agora são seis horas e trinta e nove. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto? O Alfredo chega trazendo para a gente agora as primeiras informações do setor policial e a gente já começa falando de trânsito, viu, gente? Porque, infelizmente, os acidentes de trânsito não param de acontecer em Três Lagoas. Ontem não foi diferente, mais acidentes registrados na cidade. E a gente começa falando de um acidente gravíssimo que aconteceu na Avenida Clodoaldo Garcia. Esse, a mulher, inclusive, teve a perna esmagada, Alfredo Neto. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Infelizmente, Ana, foi o que aconteceu. Essa idosa, essa mulher, de 61 anos, estava em uma bicicleta na Clodoaldo Garcia, sentido centro, no cruzamento com a rua Manuel Pedro de Campos. O semáforo tinha fechado. Ela parada com a bicicleta, ao lado esquerdo uma carreta, um cavalo mecânico Volkswagen Meteor. Esse caminhão alto, aonde o motorista não conseguiu enxergar a idosa no ponto cego do caminhão. Assim que o sinal abriu, Ana, a idosa arrancou com a bicicleta e, ao mesmo tempo, o caminhão. O motorista não viu a idosa passando à frente do caminhão e, ao fazer a conversão à direita, o motorista acabou atropelando a idosa. Ela acabou tendo as pernas esmagadas pela roda do caminhão. A bicicleta e parte do corpo dela ficou ali entrelançados embaixo do caminhão. Foi necessário o apoio do corpo de bombeiros, a qual enviou três viaturas para dar suporte ao SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Durante dez minutos, eles trabalharam para retirar a vítima debaixo do caminhão, tirar a bicicleta que estava entre as pernas da vítima e fazer a imobilização. Devido ao grave acidente, Ana, essa idosa teve ali diversas lesões na perna direita e a perna esquerda foi totalmente esmagada, tendo dilaceração do membro. Foi necessário um trabalho mais técnico por parte ali do SAMU, que contou com o apoio de dois médicos para prestar esse socorro. Após imobilizada, após ter ali seu quadro clínico estabilizado, essa idosa foi levada em estado grave para o hospital auxiliadora. O motorista do caminhão permaneceu no local. A polícia militar precisou do apoio de agentes municipais de trânsito que auxiliaram na condução do trânsito, porque era horário de pico, Ana, por volta de 11 horas, saída de almoço, de escola. Então, o trânsito estava bem caótico no momento, vários curiosos querendo parar para poder filmar, fotografar. E nesse momento foi necessário que os socorristas e também ali os militares estivessem um pouco mais de atenção focada na situação por conta do risco de novos acidentes. A idosa foi levada em estado grave para o hospital. O motorista do caminhão contou a versão dele, dizendo que não teria visto a ciclista por conta do ponto cego. O ponto onde ela estava, Ana, para o ponto que ele estava, era impossível, sim, ele conseguir enxergar essa idosa. Infelizmente, a parte ali a qual essa idosa estava fica abaixo da carenagem frontal do caminhão, aonde quem dirige um caminhão como esse, que tem aproximadamente 2,30 metros de altura, aonde fica o ponto do motorista, não consegue ter uma visão àquela parte mais próxima ao para-choque, à frente do caminhão. Infelizmente, esse acidente foi registrado por volta de 11 horas. A polícia civil foi até o local assim que a polícia militar acionou a perícia. Os dados foram levantados, as informações, para serem enxadas nesse boletim de ocorrência, que segue investigado pela terceira DP. Ontem ainda conversei com contatos do Hospital Auxiliador, Ana, para saber o estado de saúde da idosa e até o último boletim que tivemos, a idosa estava sendo assistida na unidade de terapia intensiva, estava em estado grave e teria passado por cirurgia, e estavam aguardando uma nova atualização para ser informado o quadro clínico da idosa. Ana? Olha, gente, é lamentável essa situação. Tomara que essa idosa se recupere, fique bem. Nós estamos aqui na torcida, né, para que dê tudo certo. Mas são duas situações que a gente precisa analisar e comentar. Uma delas é essa questão das pessoas, dos ciclistas, ficarem próximos a essas carretas no ponto cego, local que o motorista não consegue visualizar. É impossível o motorista conseguir visualizar ciclistas quando estão do lado. A gente sempre fala isso para os ciclistas não pararem ao lado dessas carretas, desses caminhões. Uma outra questão, Alfredo, e eu acho que o Departamento de Trânsito precisa dar uma informação sobre isso, em relação a essas carretas transitando pelo perímetro urbano da cidade. Tem um horário apropriado para o trânsito desses veículos, eu não sei se essa carreta poderia estar transitando nesse horário, nesse perímetro urbano de Três Lagoas, porque carretas, caminhões não podem passar dentro da cidade, nas principais avenidas. Eu não sei se é o caso dessa carreta, mas é algo para ser analisado. Existe lei, inclusive, para isso. Essas carretas grandes não podem transitar pelo perímetro urbano. Então, são duas situações que precisam ser analisadas. Eu não sei se a carreta está certa, está ok, se poderia estar transitando. E o fato, gente, dos ciclistas, motociclistas, a gente já relatou isso aqui, de não pararem ao lado desses veículos grandes. Eles não têm visão quantos acidentes já foram registrados em situações parecidas como essa, né, Alfredo? É, nós já tivemos inúmeros acidentes, inclusive fatais. Quem não se lembra daquele idoso aí, uma motoneta chinerai, que acabou perdendo a vida ali no entrocamento da Alexandre Abraão com a BR-262 no anel viário. Infelizmente, ali o campo cego desses caminhões são vários. A altura, o campo de captação de imagem dos retrovisores. A maioria desses caminhões hoje, os retrovisores são elétricos, então os motoristas acabam ampliando para tentar enxergar um pouco mais. Só que, mesmo assim, ainda tem uma limitação. É necessário manter a distância. E, Ana, ainda na época do governo Márcia Moura, havia algumas placas sinalizando os horários permitidos para caminhões longos e pesados acessarem o centro de Traslagoas. Antigamente, até mesmo ali, cerca de 50 metros desse ponto onde aconteceu o acidente, havia uma placa indicando os horários. Eu não consegui ontem, por conta do tumulto que estava, Ana, chegar até o local para poder verificar se a placa continuava no local ou não. Mas existe uma lei que regulamenta o horário específico para os caminhões acessarem a área central e fazerem o serviço de carga, descarga ou simplesmente transpor. Muitos motoristas utilizavam a Clodoaldo Garcia, e a Filinto Miller, para poder pegar um atalho mais rápido entre a BR-262 e a BR-158, que vem de Brasilândia, para acessar a BR-158, sentido Selvíria. Utilizavam esse trecho urbano para poder cortar atalho, porque muitos queriam evitar o trecho da Ranulfo Marques Leal, por conta do semáforo, se do radar, e também aquele trecho do anel viário Samir Tomé, que passa em frente ao hospital regional por conta da limitação de velocidade. Muitos acreditam se tratar, ser mais rápido, passar pela área urbana. Então existe essa lei, sim, que limita esses horários de veículo, mas a gente precisa fazer um levantamento das placas, se elas estão ainda em atividades nos pontos específicos. Ponto como, ali na Clodoaldo Garcia, existia dois pontos com placas, um próximo a esse local do acidente, um próximo à Escola Dom, aqui no Correia, e também placas que sinalizavam o horário de funcionamento na Avenida Filinto Miller, próximo ao cruzamento com a Angelina Tebbit. A gente precisa fazer um levantamento, se existem essas placas ainda, e muitos dizem, Ana, a questão de fiscalização, porque muitos caminhões ainda continuam utilizando a área central para poder passar. Sempre vemos ali carretas, caminhões grandes, que não vão fazer entrega no centro, mas utiliza a área central para poder ganhar tempo ou simplesmente para poder estacionar em um ponto e ir até a área central para resolver algum assunto bancário ou algo desse jeito. Infelizmente, acidentes como esse chamam a atenção e fica, sim, a atenção, como você bem disse, Ana, para não se manter próximo aos veículos grandes, caso a pessoa esteja, esperar esse veículo passar primeiro, terminar ali a manobra ou seguir em frente para a pessoa sair com segurança, sempre estar olhando, não é bom confiar, mas sempre olhar no pisca-alerta do caminhão, se está muito próximo ao para-choque frontal, não consegue enxergar o pisca-alerta, olhar para trás para ver se no paralama ali está piscando, se está brilhando, para poder a pessoa ter uma noção se o caminhão vai fazer a manobra ou não. Infelizmente, muitos não usam o pisca-alerta, isso é quase como a tradição de alguém não usar o pisca-alerta, quando usa, é até estranho, mas é necessário se manter atento para essas situações, para evitar acidente, Ana. Com certeza, nós vamos entrar em contato com o Departamento de Trânsito para a gente saber sobre essa questão em relação aos caminhões transitando no perímetro urbano, porque não pode, gente, essas carretas, caminhões, transitar pelas avenidas de Três Lagoas, isso não pode. Inclusive, volta e meia, semáforos apresentam avarias, são danificados por conta dessas carretas altas que saem derrubando esses semáforos, prejudicando, inclusive, todo o sistema elétrico aqui de Três Lagoas. Então, nós vamos entrar em contato com o Departamento de Trânsito para a gente apurar essa situação. Nesse caso específico, a gente não sabe se o caminhão estava certo, se poderia estar transitando aí no perímetro urbano. O fato é que, infelizmente, mais um acidente com vítima. Desta vez, a mulher está internada no hospital, estado grave. A gente fica torcendo para o restabelecimento da saúde dessa senhora, dessa idosa. E a gente chama a atenção, mais uma vez, da população. Gente, por favor, ande com cautela, ande com cuidado no trânsito de Três Lagoas. O trânsito mata, o trânsito mata. O trânsito está perigosíssimo em Três Lagoas. Infelizmente, muita gente sem noção de trânsito circulando nas ruas da cidade. Ontem tivemos acidente com bicicleta elétrica também, em Três Lagoas. Praticamente todos os dias tem acidente envolvendo ciclistas, bicicletas elétricas, motociclistas. E os acidentes não param de acontecer aqui na cidade. Está ficando complicado. Ontem nós falamos, inclusive, que o Departamento Municipal de Trânsito adquiriu novos veículos para fiscalização, é preciso se aumentar as fiscalizações. Eu já falei sobre essa questão dos radares. Não sei se os radares são solução para esses problemas do trânsito em Três Lagoas, para esses acidentes que têm acontecido. Porque, nesse caso, não tem radar nenhum ali, né? Então, acho que uma campanha mais maciça também, algo nesse sentido, precisa ser feito. Porque, se não, gente, nós vamos ficar enxugando o gelo, vamos ficar falando, 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 e os acidentes não vão parar de acontecer, Alfredo. Todos os dias, praticamente, tem acidentes acontecendo em Três Lagoas. É, Ana, parece que é uma situação a qual não há resposta cabível para poder nos deixar à parte do que está acontecendo e ver qual é a solução. Ou é o excesso de velocidade, a imprudência, a falta de atenção, a falta de perícia. Todos os fatores juntos foram se colocados câmeras em vários pontos de Três Lagoas. Essas câmeras caíram em desuso, caíram no esquecimento. Depois veio novos sistemas de câmeras instalados em Três Lagoas, radares, coisas e serviços utilizados para poder sanar esse problema. Mas a gente vê que não há uma forma de fazer aí, frente a essa situação, que não seja a fiscalização, a abordagem, a conscientização, a notificação, a multa, porque, infelizmente, é só doendo no bolso para que alguns condutores acabem aí aprendendo a respeitar as regras de trânsito. São pessoas que atravessam o sinal vermelho, pessoas que utilizam a contramão, pessoas que acabam empinando em vias públicas, perdendo a visão da via, ciclistas causando acidente entre eles mesmos, ciclistas. Cinco ciclistas, um ao lado do outro, em ruas apertadas, ruas com movimento intenso. É normal vermos isso, principalmente em saída de colégio, aonde andam cinco ciclistas um do lado do outro e quem está vindo atrás precisa frear. Muitos condutores, para aqueles que dirigem, já sabem, você precisa frear e esperar o trânsito liberar na sua frente para poder seguir ou sinalizar para poder desviar. Muitos, então nem aí, Ana, jogam na contramão, se tiver vindo moto, que jogue no estacionamento, que se jogue no mato para não bater de frente. Infelizmente, a gente vê que o trânsito está ficando agressivo, violento. E por mais que sejam utilizados esses objetos mecânicos, como radares, câmeras, sejam colocados aí um aparato humano, como os fiscalizadores, mesmo assim parece que o pessoal não se intimida, então nem um pouco preocupado. E o trânsito continua sendo caótico, porque os acidentes, Ana, se a gente for fazer cobertura de todos os acidentes que acontecem, principalmente aqueles que são acionados, as unidades de resgate por se tratar de vítimas, a gente não consegue nem sequer fazer uma refeição direta. Direito, perdão, porque os números de acidentes entre as lagoas são maiores mesmo até que o da própria capital, Ana. Certo, Alfredo, obrigada pela tua participação. E daqui a pouquinho o Alfredo volta para falar de mais acidentes, viu, gente? Porque não foram os únicos acidentes registrados, não. Daqui a pouquinho o Alfredo Neto vai trazer mais detalhes para a gente sobre as ocorrências do setor policial. 6 horas e 53 minutos? 6 e 53? A Liz Gimenez, inclusive, ela diz, olha, infelizmente, alguns que usam bicicleta elétrica não sabem usar, simplesmente andam em alta velocidade, sem parar ou diminuir a velocidade, né? Muitas das vezes com crianças. É muito triste esta realidade. É verdade, viu, Oli? A gente tem visto aí muitas pessoas utilizando essas bicicletas elétricas com duas crianças, inclusive, na bicicleta elétrica. Olha o perigo, né? Se acontece um acidente, se a criança cai, bate a cabeça. O Romário Inácio, ele diz, olha, bom dia. Na minha opinião, temos que ter uma fiscalização mais rigorosa em relação a esses caminhões. Melhorar a sinalização, isso evitará um pouco desses acidentes. E tem muitos caminhões agora circulando aqui no perímetro urbano da cidade, na região, por conta aí da demanda, né? Das indústrias de celulose. Tem se utilizado muito esses veículos e complicado agora andar dentro do perímetro urbano, que é a questão, né? Seis horas e cinquenta e quatro agora, seis horas e cinquenta e quatro minutos. A gente muda de assunto agora para falar sobre contratações, sobre a Suzano, que tem realizado uma ação de recrutamento externa para a comunidade local. A iniciativa Você na Suzano atraiu aí um número grande de trabalhadores em busca de uma oportunidade de emprego no setor florestal. Com o cenário de crescente demanda de mão de obra no setor, Três Lagoas e região têm se consolidado como polo de oportunidades, especialmente nas áreas de operações florestais e industriais. E diante da quantidade de vagas de emprego, a Suzano, que mantém duas unidades operando em Três Lagoas, realizou nesta quarta-feira um processo de contratação. Para facilitar no processo de contratação, a Suzano tem ido até os bairros da cidade e realizado esses mutirões de contratação. Desta vez, o processo foi realizado aqui na Capela São Judas Tadeu. Os candidatos formaram fila para se cadastrarem em vagas como ajudante florestal, assistente de operações florestais, mecânico, operador de máquinas florestais e motorista de guindalto. Damião dos Santos está desempregado e foi até o local em busca de uma vaga de emprego. Então, eu fiquei sabendo através da internet, né, que a Suzano estava fechando, né? Então, eu vim em busca de uma vaga diária de regulação no Fivira, no Fivira de Prontigo. Aí, vamos ver. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Esse tempo, você está desempregada? Está com oito meses. Oito meses já. Boa sorte. Obrigado, né? Gisele Cândida de Brita é autônoma e também participou do mutirão. Uma amiga minha arrendou um motel e a gente, em comum acordo, começamos a trabalhar junto. Aí, ela devolveu vender e eu saí fora. Não tenho, assim, opção. O que Deus mandar para mim está bem aceito. Você está procurando qualquer emprego? Qualquer coisa, contanto que seja um trabalho honesto. O Felipe é motorista e já trabalhou na Suzano e, agora desempregado, foi até o local na tentativa de ser recontratado. No momento, estou desempregado. Fiquei sabendo para um colega meu que trabalha na Suzano. Aí, eu já trabalhei também na Suzano, também, há um tempo atrás. Aí, tem sete meses que eu saí. Aí, eu estou tentando aí a vaga de motorista guindalto. Sônia Queiroz Oliveira é camareira e está empregada, mas está em busca de outra oportunidade. Não, atualmente eu estou trabalhando, mas estou procurando uma coisa melhor. Que ganhe mais, né? Tenha benefícios. E você está à procura de qual vaga aqui? É ajudante florestal. Trabalhar na área florestal agora? Sim. Mudar de ramo? Mudar de ramo um pouco. Que vale são os benefícios. Que vale os benefícios, ganhar mais, né? Trabalhar, a gente tem que trabalhar, né? Mas que ganhe mais. Boa sorte para você. Obrigada. E a Suzano oferece benefícios, entre eles, a empresa destaca salário competitivo, vale alimentação, assistência médica e odontológica, convênios em farmácias, transporte e alimentação. Com o aumento de oportunidades de trabalho em Três Lagoas e região, o setor florestal segue impulsionando o mercado local e garantindo estabilidade para muitos. A Suzano promete novas edições do Você na Suzano para ampliar ainda mais o acesso a essas oportunidades. Seis horas e cinquenta e oito minutos agora, seis e cinquenta e oito. A gente fala agora sobre a situação da dengue aqui em Três Lagoas, viu? Porque com esse período de chuva, gente, a Secretaria Municipal de Saúde acende o alerta aí sobre a possibilidade do aumento da proliferação do mosquito transmissor da doença. Vamos acompanhar a reportagem da Anne Galvão. Quando chegam as chuvas, a preocupação é a mesma, dengue. Há aqueles que nunca se tornaram vítimas, mas esse não é o caso do estudante Carlos Borini, que com 22 anos já foi diagnosticado três vezes com a doença. Eu acho que eu sou uma pessoa muito sortuda, eu já peguei dengue por três vezes. O caso mais grave que eu tive foi em 2017, quando eu acabei ficando internado, se assentou por um quadro de dengue hemorrágica e o médico até pensou em ter que fazer transfusão de sangue. Foi muito tenso, assim, porque a gente estava lá, eu não melhorava, não melhorava internado e mesmo assim não melhorava. Chegou um momento que eu comecei a sentir muita dor, muita dor. Parecia que minha parte aqui da barriga ia explodir e eu comecei a ficar com muita dor reclamando para o médico. E o médico chegou a um momento que eu fiquei todo inchado, meu rosto inchou, meus braços incharam, minha barriga inchou. E aí o médico começou a falar assim, ele pegou, virou para mim e falou assim, com a minha mãe também você tem esse dia aqui para ver se vai recuperar, senão a gente vai ter que começar a fazer um tratamento mais intensivo. Apesar de não existir um tratamento específico para a doença, as recomendações são repouso, hidratação com água e soro direto na veia, além de remédios para combater a febre e as dores no corpo. Mas mesmo tomando todos os cuidados, a dengue pode deixar sequelas. Todas as vezes que eu peguei dengue, eu sempre depois para voltar, eu ficava muito cansado, muito ofegante para fazer qualquer tipo de atividade física, eu não conseguia, só que dessa hemorrágica parece que a sequela foi muito mais grave. Assim, das outras, posso falar assim, um mês eu já estava conseguindo voltar, me organizar, conseguir ter nova condição, mas dessa vez da hemorrágica eu fiquei muito tempo ruim mesmo. No mês de novembro, a Secretaria de Saúde orienta sobre a possibilidade da proliferação do mosquito Aedes aegypti, principalmente nas residências. Apesar do alerta para o aumento de casos de dengue devido ao período de chuva, Três Lagoas registrou 142 resultados positivos para a doença neste ano. Uma realidade diferente de 2023, onde mais de 4 mil moradores foram diagnosticados com a doença. O problema é que no atual levantamento rápido do índice de infestação do Aedes aegypti, conhecido como Lira, Três Lagoas apresenta percentual de 4% de incidência do mosquito, o que já caracteriza possibilidade de surto de dengue. O coordenador do setor municipal de endemias, Alcides Ferreira, explica que o monitoramento se refere aos meses de agosto a outubro. Nós terminamos o Lira, o levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, e todos os bairros onde os índices são mais altos, nossa equipe já está fazendo o que nós chamamos de pós-Lira, que é visitar o entorno dos locais onde foram encontrados os focos positivos. Nossas equipes de educação e saúde, elas continuam fazendo trabalho nas escolas, e nossas equipes de agentes de endemias agora vão reforçar, durante as suas visitas domiciliares, a atenção que precisam ser tomadas, a visita ao quintal, a eliminação dos criadouros, a proteção daqueles locais que precisam ser mantidos com água, para que o morador tenha uma certa tranquilidade e a gente não entre o ano de 2025 com surto ou com epidemia. Se você tiver a introdução de um sorotipo novo do 3 ou do 4, que está circulando no país, mas que não está entre as lagoas ainda, então você tem risco de aumento de casos e podemos chegar até um surto ou até uma epidemia. Então, por isso, as medidas de controle não podem parar. O Ministério da Saúde tem três níveis de classificação de monitoramento das cidades. O índice é considerado satisfatório quando fica abaixo de 1%. Situação de alerta quando está no intervalo entre 1% e 3,9% e indica risco de surto quando é igual ou superior a 4%. Os índices começaram a aumentar agora, mas as notificações são baixas. Nós estamos trabalhando com o chamado bloqueio de casos. Então, todos os casos notificados pelas unidades, pela UPA, pelos hospitais, após a investigação pelo setor de endemias, é feito um bloqueio de casos que a gente chama. Nossa equipe vai até o local, delimita nove quarteirões e faz a borrifação com a bomba costal motorizada em todos os locais, em todas as residências onde tiver pessoas que possam abrir os seus portões para que possa eliminar o mosquito que, teoricamente, estaria infectado com o vírus da dengue. Em 2024, foram notificados 2.051 casos de dengue em Três Lagoas. Mas, apesar do índice ser alto, o coordenador de endemias aponta que a doença está controlada. O monitoramento do setor da saúde aponta que a maioria dos criadouros do mosquito de dengue estão nas residências. Por isso, é importante que o morador fique atento com as medidas de prevenção. A organização agora é choveu, acabou a chuva, faça uma vistoria no seu quintal, elimine o que tem água parada, que não tem necessidade, material que for descartável, coloque para a coleta pública, material que for utilizado, tire a água, seque, coloque em local coberto, lave o bebedor do animal com bucha e sabão para eliminar os ovos, tampe seus reservatórios de água, tele seus ralos. Então, todas essas medidas, uma vez por semana tomada, você evita que o mosquito chegue à fase adulta e você evita, com isso, que o próprio morador, a própria família venha contrair a doença. É, gente, período chuvoso tem que ficar em alerta para os casos de dengue. Agora é o período que começam a aparecer novos casos de dengue, começam a aumentar, então a população precisa fazer a sua parte. Eu sempre falo, o poder público faz a sua, mas a população também deve fazer a sua. Limpeza de casa, dos quintais, isso é responsabilidade do morador, não do poder público. Então, está chovendo bastante esse período de calor? Vai lá no quintal, choveu essa madrugada, já dá uma verificada se não tem água acumulada, já jogue essa água, vire os pratinhos, tome cuidado com os locais onde ficam os animais também, com as plantas, para a gente evitar novos surtos de dengue, como a gente já teve aí no passado. Esse ano, até Três Lagoas está tranquila em relação à dengue, aos casos de dengue, mas a tendência sempre nesse final do ano é que os casos aumentem. Sete horas e cinco minutos, sete e cinco, falando inclusive em animais, em dengue, vem logo a preocupação com a leishmaniose também. E aqui em Três Lagoas, a Prefeitura tem um trabalho para evitar casos de leishmaniose. Foi iniciada, inclusive, nesta semana, a quinta etapa do projeto Em Coleira Cão, que tem como objetivo implementar coleiras impregnadas com delta trina, no combate à leishmaniose canina no município. O trabalho é realizado pela equipe do Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, e pela equipe de endemias da Secretaria de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde. Participam aí do projeto cães dos moradores dos bairros Santa Júlia, Vila Alegre e Santa Rita. A Secretaria realiza exames de sangue e a implantação das coleiras nos cães, retornando a cada seis meses às residências para acompanhar os casos, com limite de até oito ciclos semestrais para comparar a eficácia do tratamento com a coleira contra a leishmaniose. Cada etapa tem duração média de 15 a 30 dias para concluir a troca das coleiras dos pets atendidos, dependendo das condições climáticas para a realização das visitas que ocorrem no horário de expediente da Prefeitura. A Secretaria informa que aqueles moradores que participam do projeto, que não foram encontrados durante as visitas dos agentes públicos, haverá plantão aos sábados para atender as residências não vistoriadas. Então, é importante esse trabalho também, esse encolheramento dos cães para evitar casos de leishmaniose. A dengue e a leishmaniose são doenças que sempre preocupam e cabe a cada um fazer a sua parte para evitar novos casos. 7 e 6 agora, vamos ao intervalinho? Na sequência, a gente volta com mais informações. Daqui a pouquinho, o Alfredo Neto chega com mais informações para a gente do setor policial. Vamos falar ainda de mais dois acidentes de trânsito que aconteceram e chamaram a atenção. Daqui a pouquinho, o Alfredo traz todos os detalhes. O Viver Melhor da TVC tem dicas e toques para você viver melhor. E tem o quadro Pergunte ao Doutor, com Marco Antônio Calderon, diretor executivo do Hospital Auxiliadora. Um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico. Apoio, Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. 3509-7500. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, para ficar bem informado. 3509-7500. Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. 3509-7500. No WCN. Juntos. A gente faz a diferença. 2604. Participe. Há mais de uma década no segmento de terceirização. A Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas. Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. É, 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 é rádio, é TV. É, 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 é jornal na internet. É, 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 é conteúdo pra você que vive o MS. É, 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 é rcn67.com.br Agora às 7 horas e 11 minutos você está acompanhando o RCN Notícias. Você quer investir com segurança e ótima rentabilidade, então você tem que conhecer o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred. O RDC é um produto de investimento em renda fixa que é exclusivo das cooperativas e possui aí um prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente. Isso mesmo, no Cicobi MetalCred você pode ter retornos de até 115% do CDI, do CDI. Isso é rentabilidade dos seus investimentos sendo a maior do mercado. Investindo no RDC você vai ver o seu dinheiro render muito mais. E quanto mais você ganha, mais você investe e o Cicobi tem essa grande oportunidade pra você. Você entre em contato com a cooperativa pelo número 6735-210789 ou ainda visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 724, ah, desculpe, 764, pra você saber mais sobre tudo isso. Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira. Ana? 7 horas e 12 minutos agora, 7 e 12. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente segue falando sobre acidentes de trânsito, porque mais de dois acidentes foram registrados. Isso mesmo, Ana. Vamos começar com o carro que saiu da pista e acabou batendo contra uma carreta. Esse acidente aconteceu na segunda-feira, mas as imagens só foram tornadas públicas ontem. Uma carreta que saía de uma fábrica de papel e celulose na BR-158, sentido Brasilândia, acabou sendo atingida por um carro que aquaplanou após perder o controle vindo de Brasilândia para Três Lagoas durante um período de chuva na tarde de segunda. Era por volta de 14 horas, Ana, quando o veículo Honda Civic, que vinha para Três Lagoas, perdeu o controle, saiu da pista, subiu na alça de acesso que tem ali na lateral da rodovia, onde uma carreta esperava a câmera de segurança que monitora o veículo, registrou todo o acidente. O carro saindo da pista, batendo no caminhão e voltando para a rodovia. Felizmente, não tivemos feridos nesse acidente. Ontem, eu conversei com o Corpo de Bombeiros e também com a Polícia Rodoviária Federal. Não houve chamados para atender esse acidente que aconteceu na segunda-feira. E fica o alerta para aqueles que vão pegar a rodovia, vão pegar as estradas, até mesmo nas ruas, Ana. Porque muitos acabam empregando velocidades acima da permitida e acabam se vendo com a posse de uma, aquela navalha de água bem fina ali em cima do asfalto. Acabam tendo confiança demais, acabam perdendo o controle. Carros acabam saindo da pista ou não conseguindo frear e batendo em outros veículos. E até mesmo motociclistas que acabam sendo lançados ao solo, sofrendo lesões. Então, fica atenção. E o outro acidente, Ana, foi um carro pertencente à União, pertencente à pasta da FUNAI. Acabou saindo da via de acesso ali na Avenida Ponta Porã, próximo a uma universidade. Carro esse que foi parar no canteiro central. Canteiro central que é rebaixado para escoar água da chuva gravitacionalmente ali. Esse carro acabou saindo da pista. Foi necessário chamar a polícia militar por meio do trânsito para poder auxiliar no tráfego ali, porque era horário de pico, o pessoal que estava indo para a faculdade, então estava bastante complicado por conta do trânsito. Caminhonete essa que acabou saindo da pista e sofrendo algumas avarias. Também não teve feridos. Mas fica atenção para aqueles que vão dirigir sempre estar atento ao trânsito para não se verem situações como essa, Ana. Pois é, Alfredo Neto, está aí, né? É, muitos acidentes de trânsito acontecendo aqui em Três Lagoas. As pessoas precisam ficar atentas. É o que você disse, principalmente também agora nesse período de chuva, tem que redobrar a atenção. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. E está ventando bastante aí, hein, Alfredo? Tá, vou só virar aqui, Ana, para o pessoal ver como que está. Uma das árvores ali que está... Que dá para a gente perceber um pouquinho como está a força do vento nessa manhã aqui em Três Lagoas. O tempo está bastante carregado, Ana. Acredito que a chuva chegue antes do horário do almoço, viu? O tempo está bastante carregado. E para aqueles que precisam fazer o serviço ao céu aberto, os nossos amigos da construção civil que vai concretar, vai fazer algum trabalho aí que precisa não ter chuva, precisa do tempo estar limpo, hoje vai estar aí bem complicado. Então a gente vê que logo, logo a chuva pode cair. Ali atrás daqueles edifícios, Ana, a gente já vê ali uma nuvem bastante carregada e com água caindo. Já deve estar chovendo aí próximo ao Rio Sucuriú, naquela região do Alto Sucuriú aqui em Três Lagoas, Ana. Tá certo, obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Vai sair de casa, gente. Leva o guarda-chuva, a capa de chuva, porque pode chover a qualquer momento do dia. Na verdade, está uma temperatura deliciosa, né? Muito melhor que aquele calorão. 7h16 agora, 7h16min. Só ainda falando sobre a questão do trânsito, né? Agora em pouco nós falamos de muitos acidentes de trânsito. O Emerson Silva, ele diz, Bom dia, Ana. Essa fiscalização de trânsito aqui é complicada. Os agentes de trânsito só ficam no centro da cidade, tinham que passar aqui na rua 15 de junho, perto da Avenida Clodoaldo Garcia. Obrigada, viu, Emerson, pela tua participação. Também quem mandou recadinho pra gente, falando sobre essa questão do trânsito, a Margarete Lopes, ela diz, Bom dia, infelizmente, todos os dias me deparo com imprudência no trânsito. Veja ali as carretas próximas a Cargill. Não respeitam os semáforos na Avenida Ponta Porã, com a Rua Alba Cândido, no bairro Vila Piloto. Cadê os amarelinhos, né? Só ficam em frente às escolas e no centro. Nunca vi nenhum deles lá no local para ver a falta de responsabilidade dos motoristas. A Selma Carneiro diz, Bom dia, até quando o trânsito fará vítimas em nossa cidade? Imagina o desespero dessa idosa. No início do jornal, nós falamos, né, de uma idosa que, infelizmente, teve a perna fraturada ontem, né, a perna esmagada por uma carreta ali na Avenida Clodoaldo Garcia. Ela está em estado grave, está internada no Hospital Auxiliadora. E a gente espera que essa idosa tenha melhoras, né, possa ter sua saúde restabelecida. Agora são 7h17min, 7h17min. A gente muda de assunto agora para falar do Corpo de Bombeiros, porque o Corpo de Bombeiros não atende só acidentes de trânsito, não realiza só avistorias, mas tem todo um trabalho social também. E neste ano, o Corpo de Bombeiros deu início ao projeto Caixa Encantada. Para a gente falar sobre esse projeto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Tenente Cândido, que vai dar mais detalhes para a gente. Bom dia, Tenente. Seja bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade, o Grupo RCN, né? É uma satisfação sempre estar retornando aqui. e para falar de uma campanha, assim, muito importante, né? Do que se trata essa campanha? O que é a campanha Caixa Encantada? Então, todos os anos, o governo do Estado, ele lança para o período de Natal, né, uma campanha de arrecadação de brinquedos. E nós, do Corpo de Bombeiros, como órgão estadual também, a gente é um posto de coleta. E nós, lá no Quartel do Corpo de Bombeiros, estamos lá com a Caixa Encantada, até publiquei no Instagram do Quartel, né, que a gente estaria recebendo brinquedos novos e usados em condições. Não é aqueles brinquedos que você quebrou, que você não quer mais, que você vai doar, né? Não, é aquele brinquedo que você passou da idade, já não brinca mais, ele está em condições. Pode levar lá, que a gente vai receber esse brinquedo e vai destinar para uma criança aqui da nossa cidade. E vai até quando essa campanha? Ela começou agora? Ela começou no final de outubro, né? A gente fez as publicações todas certinhas lá, conforme o regramento da campanha, né? Cumprindo todas as ordens que vêm do nosso comando geral. E aí, sim, a gente está implementando, porque a gente está no meio, ainda tem bastante tempo, é até o dia 29 de novembro, né? Então, tem bastante tempo ainda para as pessoas irem lá, fazer a sua doação e fazer o Natal de uma criança da nossa cidade feliz. Quando que vocês vão fazer a entrega? Então, aí, a entrega, dependendo da quantidade de brinquedos, a gente vai escolher uma instituição que tenha crianças, né? A gente tem várias instituições aqui e aí a gente vai entregar esses brinquedos para essa instituição. Mas aí a gente vai fazer aquela festa, né? Vamos com o caminhão do corpo de bombeiros, vamos fazer aquela coisa. Se bobear, a gente pega um bombeiro lá que tem lá, colocar uma roupa de Papai Noel. Papai Noel, mais gordinho. Brincadeiras à parte, brincadeiras à parte, mas a gente quer fazer um Natal encantado para as crianças de Três Lagoas. Que legal, gente. Então, quem quiser colaborar, né? Basta comparecer ali no corpo de bombeiros é que o Tenente Cândido disse. Você não vai pegar brinquedo velho, né, gente? Para colocar lá. Às vezes as pessoas têm condições, tem vários brinquedos que nem usa mais, né? Está novinho ali, está bem conservado, dá uma limpada, né? Vai lá, coloca ou compra mesmo. Mas hoje tem tantos brinquedos baratos que dá para comprar. É muito melhor você fazer a doação de um novo. Claro, se você tem em casa bastante, não custa doar, né? Hoje, Ana, a gente tem aí a questão assim que barateou muito o brinquedo, né? Antigamente, na nossa época, era caro. Mas caro, né? Era muito caro. Verdade. Então, a gente sabe que hoje com 20 reais você compra um brinquedo para uma criança. 10 reais você compra, né? Faz a diferença, né? Faz a diferença. É muito gostoso, gente. Ontem, inclusive, estive na PAI até fazendo uma matéria também falando justamente sobre isso, um trabalho que eles estão também, uma campanha para arrecadar brinquedos. E é tão bom quando você vê as crianças ali com aquele brinquedo. Isso faz tanta diferença. Às vezes eu falo para a gente ou para uma outra criança, não faz para quem tem condições. Mas para quem não tem condições, faz toda a diferença. Fica esperando, inclusive, esse momento do Natal, né, Cândido? Ana, o Natal é uma data mágica, né? É uma data que a gente fala assim que as pessoas, elas parecem que ficam com o coração vamos dizer assim, dá aquele aperto no coração, aquela vontade de fazer mais, né? Aquela vontade de fazer melhor, né? E o Natal, ele desperta isso no ser humano, né? E aí a gente tem essas questões que a gente vive num país muito rico e ao mesmo tempo muito pobre, né? A gente vê aos nossos olhos aí crianças que não têm nada, nada. Quando a gente fala nada, é nada mesmo, né? E a gente que, graças a Deus, é abençoada, a gente precisa pensar no próximo dessa forma. Com certeza. E por mais que tenham várias campanhas, gente, às vezes a criança, ela quer ganhar mais do que um brinquedo, dois brinquedos. É a época que elas mais ficam aguardando. E imagine essas crianças receberem esses brinquedos do corpo de bombeiros, de um caminhão, os militares ali. É toda magia, principalmente para os homens, né? Para os meninos que ficam encantados com os militares, né? Mas hoje as meninas também sonham sem bombeira também, né? E tem, inclusive, militar, né? A gente tem lá, a gente tem duas meninas lá no quarto, três, aliás, né? Muito bom. Três mulheres lá no corpo de bombeiros. Olha que legal. Gente, olha, se você quer ajudar, quer colaborar com essa campanha, né? Projeto Caixa Encantada, basta você comparecer na Avenida Filinto Miller, ali onde que fica o quartel do 5º Grupamento, né? O local de fácil acesso, o pessoal está ali. Pode deixar durante o dia mesmo? Ou tem um horário específico assim? 24 horas por dia. 365 dias no ano. Já chega ali, tem uma caixa ali na frente? Já coloca? Tá lá na frente, do lado da Sátia, ali onde faz as vistorias ali, tá a caixa encantada. Só chegar e colocar de boa? Chegar lá e colocar de boa. Que maravilha. Cândido, eu quero agradecer, obrigada, parabéns pra vocês pela essa iniciativa. É muito importante, porque é o que a gente fala. Vocês são tão valorosos no dia a dia, salvando vidas, fazendo tanto trabalho importantíssimo que dispensa comentário a gente falar da importância do bombeiros. E ter esse lado social também é muito bacana, né? Mas tudo é um complemento, né, Ana? Não adianta a gente trabalhar, divulgar, literalmente aí ter a aceitação que a gente tem e não pensar no social. Se a gente pensar aí nas grandes empresas, nas grandes ligas de esporte, eu sou fã de basquete, a gente vê aí os... A NBA, por exemplo, ela tem o seu lado social, né? A gente sabe que todos, todas as instituições, ela tem o seu lado social e a gente tem que fazer o lado social. Isso é muito bacana, né? Faz parte. Obrigada, Cândido, viu? Valeu, até mais. Tá aí, a gente conversou com o Tenente Cândido, do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, falando sobre esse projeto, gente. Quem puder colaborar com essa campanha, vai lá no Corpo de Bombeiros, deixa um brinquedo lá, vamos fazer essas crianças felizes nesse final de ano. Tantas campanhas, se você puder ajudar com um, dois, três, quantos brinquedos puder, é muito bom. E quantas campanhas você puder colaborar também, você vai estar ajudando muito mais crianças que precisam aqui da nossa cidade. 7h24 agora, 7h24min. No último final de semana, gente, muitos Três Lagoenses notaram aí uma operação em comum aqui no aeroporto de Três Lagos e se perguntaram, né? O que está acontecendo? O que estava acontecendo no aeroporto de Três Lagos? Nós preparamos uma reportagem falando sobre o assunto. Toda movimentação no último fim de semana deve ser a importantes testes e inspeções de segurança, garantindo que cada pouso fosse feito com precisão. Gislaine Medina, vida, gerente de segurança operacional do aeroporto, explicou que foram realizadas inspeções de rotina no sistema de segurança e nos instrumentos de balização que ajudam os pilotos durante pouso e decolagem. O que aconteceu? A gente tem vários auxílios luminosos e outros auxílios que não são luminosos. Esses luminosos, por exemplo, que a gente tem o farol rotativo, balizamento, o papi. O papi tem que ser aferido e essa aferição ocorre a cada dois anos após a sua homologação. Ele foi homologado em 2016. A gente teve o voo do GEVE, que é o Grupo Especial de Inspeção de Voo, em 2015. Aí foi essa movimentação. a gente teve o provisório. Quando chegou em 2016, a gente teve uma homologação permanente. Aí a cada dois anos é feita essa inspeção. Essa inspeção específica que foi no sábado, ela tem duas equipes, a de voo e a de solo. Então eles fizeram o pouso, deixou a equipe de solo e começaram a fazer o voo de aferição desse papi. O papi é um sistema de luzes essencial para pousos seguros. Ele indica ao piloto, por meio de luzes vermelhas e brancas, se a aeronave está na angulação correta. Caso as luzes mostrem uma combinação incorreta, o piloto pode ajustar o ângulo de descida. Essa aferição é essencial e ocorre a cada dois anos para garantir a precisão e o funcionamento dos sistemas. A inspeção foi de 100%, garantindo a segurança para os voos diurnos e noturnos, conforme diz Lênin. Por isso que aconteceu vários passagens, vários voos passando para poder ver se a angulação estava correta. E teve 100% de aprovação, a iluminação está perfeita. Daqui a dois anos, novamente vai ter essa inspeção. E nesse intervalo, só vai ter a inspeção deles em voo. Eles não descem, fazem uns dois, três passagens baixos, está tudo ok, aí eles vão embora. Se eles acharem que não está ok, aí volta outro dia, faz uma equipe, a gente encaminha um notanque, o papel está com a angulação incorreta, até a gente fazer toda a manutenção correta. O aeroporto de Três Lagoas ainda não opera voos por instrumentos. A gerente do aeroporto explica que está prevista uma parceria com o governo do estado para remover alguns obstáculos do aeroporto para que futuramente possa fazer esse tipo de operação. Então, nós não temos voos por instrumento. O que nós temos hoje já homologado é o RNP, mil pés. É como se fosse um voo por instrumento, porém, ele só pode baixar até mil pés. E com o instrumento, você baixaria muito mais. Só que a gente não consegue colocar o IFR, porque a gente ainda tem os hangares próximos da pista, a gente tem uma antena, que é um obstáculo, nós temos ali o prédio azul, o teto, um metrinho só está aferindo. Então, a gente tem que fazer algumas correções para poder garantir que vai conseguir o IFR. Então, para o ano que vem, já está proposto a retirada dos hangares, fazer a área deles com a ajuda do estado. Quando a área deles estiver certinha, eles montarem, o hangar é retirado. Aí, depois, a gente consegue passar para o lado da pista. O prédio que tem ali não vai ter como retirar. Então, a gente vai diminuir um pouco o recuo da pista e a gente continua com o IFR depois desse espaçamento. Sim, a gente consegue colocar, mas isso aí vai ficar só para o ano que vem, final do ano que vem, que a gente está com a tratativa com o estado. Agora, em relação a voos noturnos, pode ter voos normais? Sim, normal. A gente tem um balizamento, a gente está com o papel funcionando, a gente tem um farol rotativo. Então, assim, eles têm que ligar, comunicar antes, a gente tem o nosso telefone no Rota Air, no OTAN, eles ligam com antecedência, faz o plano de voo, comunica com a gente, aí uma meia hora antes a gente já liga o balizamento e fica aguardando eles pousarem. Atualmente, o aeroporto municipal de Três Lagoas conta com três voos diários e um aos finais de semana no domingo. Já há alguns meses, houve uma redução no número de voos aqui em Três Lagoas. Nesse mês de novembro e está com a estimativa de dezembro, a gente só tem os voos da Azul, segunda, quarta, sexta e domingo. A malha de dezembro oficial não chegou ainda para nós. Então, todo mês eles encaminham a malha. As malhas futuras, eles encaminham por e-mail para a gente poder analisar se a gente pode aceitar ou não. Para esse mês de novembro, segunda, quarta, sexta e domingo. Para o mês de dezembro, eu não vou dar certeza porque a malha ainda não chegou para nós confirmarmos. Mas a previsão é esses três dias na semana, mais o domingo e a gente está com o voo lotado, está saindo bem, graças a Deus. E não tem previsão para colocar noturno ou mais um voo ou voltar ainda. Agora, vamos aguardar o mês de dezembro, se ele vai melhorar. Em Três Lagoas, as aeronaves da Companhia Aérea Azul pousam às 13 horas e 35 minutos e decolam às 14 horas e 10 minutos. Sete horas e 30 minutos agora, sete e trinta, gente. Vamos falando agora sobre o Enem. A segunda fase do Exame Nacional do Ensino Médio ocorrerá no domingo, dia 10 de novembro. A primeira fase foi no dia 3 e os estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagoas, deram suas opiniões a respeito da primeira prova da área de humanas. Acompanhe a reportagem. O tema da redação do Enem 2024 abordou sobre o combate ao racismo estrutural existente no país. E o assunto foi um prato cheio para as alunas do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagoas. As aulas e grupos de estudos fornecidos pela instituição trouxeram este tema, o que garantiu segurança para a realização da prova, como relatou a aluna Bianca Soares do último ano do ensino médio. Os temas afro-brasileiros. Então, assim, eu tinha uma facilidade melhor, uma maior facilidade com isso por conta, tipo, aqui no Instituto a gente foca muito nessas questões. Tem o núcleo de estudos, tem muitos focos nessa parte, nas aulas de sociologia, história. Então, a gente foca muito nessa parte. Mesmo que você tenha um tempo cronometrado, você tem que ler com calma. Então, assim, tudo vai na calma. Não adianta você ficar nervosa porque senão não ia dar certo. Além das questões embasadas na cultura afro-brasileira, o tema escolhido para a redação este ano foi Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. De acordo com os estudantes, os eventos promovidos pela instituição e o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas que acontecem em Três Lagoas foram de suma importância para o exame. As alunas do terceiro ano, Ana Laura e Ana Luíza, comentaram suas experiências e planos para o futuro. Faço um curso também preparatório, eu fico aqui de manhã no Instituto, entro às sete até meio de meio, fico nas aulas, fazendo atividades, exercícios, né? E à tarde eu faço também, tipo, coisas para vestibular e ENEM e tal, tipo, questão de estudar as redações, as questões antigas do ENEM, de outros vestibulares. Eu falei muito mesmo pessoas africanas, de origem africana, foi o que eu citei na minha redação. Então, tipo assim, o IEF meio que prepara muito com esses movimentos artísticos aqui. E o que você pretende cursar com essa carga tão extensiva de estudos? Medicina. Eu achei um tema até fácil, comparado a outros ENEMs que a gente vê. Eu achei um tema fácil porque é um tema que está presente aqui no Instituto, eu já tinha estudado muito nas minhas aulas de Sociologia, Filosofia, e é presente no Brasil. Então, assim, eu acredito que foi um tema teoricamente, assim, fácil. O problema de ser fácil é que dava para você tangenciar muito, porque você tem muita coisa para falar. Só que concentrando bem dava para pegar os caminhos certos. Por exemplo, aqui no IEF a gente sempre estuda sobre os problemas de racismo, como foi importante lá estudar os povos que vieram para cá, os africanos. Então, eu já tinha uma bagagem grande. O professor doutor de Sociologia do FMS, Guilherme Tomazelli, destaca que tópicos de combate ao racismo são essenciais para a formação de jovens que atuam contra o preconceito. Fazer um processo de conscientização crítica desde a adolescência é construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, menos racista. Então, a escola tem esse papel também, de educar para as relações latino-raciais. Então, esse tema devia ser um tema que percorra o tempo inteiro a vida escolar. Quando isso acontece, como acontece aqui, a gente cria um ambiente que é mais saudável para as pessoas pretas. Então, tem certeza absoluta que para um estudante jovem negro, o lugar mais confortável para estudar em Três Lagos é aqui no Instituto Federal. Então, a gente já trabalhou com étnico-matemática, com história da África. Então, todo esse caldo faz com que nossos estudantes estejam, os que aproveitam o estudo que tem no Instituto Federal, estejam muito mais preparados para responder a essa temática do que os outros, porque aqui a gente cumpre a lei de forma efetiva. Então, a gente traz a história do povo e da cultura afro-brasileira e africana durante o ano todo, não só na Semana da Consciência Negra. Então, a maioria das escolas costumam falar desse tema só em novembro. A gente fala do tema o ano inteiro. Agora mesmo, a gente vai levar uma turma em fevereiro para conhecer a aldeia indígena Caiuá-Guarani aqui, como uma visita técnica do Neabi. Foi encomendada pelo professor de Filosofia, aqui, então nossos alunos vão até Dourados, conhecer a aldeia Caiuá-Guarani e conhecer também o quilombo. Então, além disso, a gente busca trazer essas experiências. Os OFAES estiveram aqui nas duas últimas edições da Consciência Negra também, da Consciência Indígena. Então, acho que tudo isso faz com que eles tenham uma possibilidade de deslanchar nesse tema de forma muito mais tranquila do que os outros. A segunda fase do Enem ocorre no domingo, dia 10 de novembro. Os candidatos vão fazer provas da área de exatas com questões de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. Os portões dos locais de prova abrem às 11 horas da manhã e fecham ao meio-dia. 7h35 agora, 7h35, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio LRG Construtora, transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros, valorizando o seu ambiente. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Ciclob Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 Anos de Cuidado com a Vida. RCN Notícias. Quantos Brasis cabem dentro dos 100 anos da Suzano? Quantos sotaques e culturas todos fazem parte de um grande sonho, plantar juntos o futuro. Este futuro floresce a partir das nossas raízes, nossos colaboradores, parceiros, clientes e toda a comunidade que nos ajudam a fabricar produtos de origem renovável presentes na vida de bilhões de pessoas. Com a diversidade e pluralidade desses Brasis, crescemos e plantamos um futuro mais inovador e sustentável. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas, com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade, onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 35210789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais. Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Wats 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas. Madeforro valorizando seu ambiente. Há mais de uma década no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora, dia 10 de novembro, a partir das 11 no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! RCN Notícias Agora, 7 horas e 39 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Você está pensando em adquirir um imóvel e sair de vez do aluguel? Espere aí um pouquinho mais para financiar a sua casa. A LRG Construtora que há anos vem investindo em nossa cidade está chegando novamente para te proporcionar em uma moradia com muito conforto, com muita segurança e o melhor, acessível. Em breve, vem aí o condomínio residencial Ecoville e Três Lagoas 5 que é mais uma oportunidade incrível para você que é morador de Três Lagoas. Com esse novo empreendimento, a LRG vai superar a marca dos mil sonhos realizados aqui na cidade. E não é apenas sobre comprar um imóvel, é sobre sair do aluguel, investir em mais qualidade de vida para você, para a sua família. Aguarde aí e logo mais você poderá aproveitar as melhores condições de compra. Você quer saber mais? Então acesse o site da LRG em www.lrgconstrutora.com.br e conheça de perto a LRG Construtora que está transformando vidas e construindo o futuro de Três Lagoas. Ana? Sete horas e quarenta minutos agora, sete e quarenta. E nós teremos, gente, uma jovem três-lagoense representando o Brasil no sul-americano de atletismo na Colômbia. A Maria Eduarda da Silva Santos de apenas 14 anos foi convocada para compor a seleção brasileira. A reportagem é do Isael Espíndola. Antes de falar da convocação para a seleção brasileira, é preciso parabenizar o resultado conquistado no Campeonato Brasileiro Interclubes de Atletismo Sub-16 que foi disputado em João Pessoa na Paraíba. A treze-lagoense Maria Eduarda da Silva Santos de 14 anos a aluna da Escola Estadual João Magiano Pinto, o Jomap, foi medalha de bronze no salto triplo. Ela saltou para 11 metros e quarenta e cinco. Seu melhor salto. A sua marca anterior era de 10 metros e setenta e quatro. A jovem atleta comentou como foi a disputa nacional. Foi muito bom. Eu consegui melhorar minha marca. Eu competi com 37 meninas e eu passei na qualificação com 10,89. Depois, na final, eu consegui saltar 11,20 e a melhor marca 11,47. Vale ressaltar que Maria Eduarda quebrou o recorde pessoal na prova do salto triplo. Na sua simplicidade, mas com muita competência, Maria Eduarda apenas resume a conquista com uma frase. Estou feliz, estou feliz. E 2024 ainda reserva surpresas para a torcida treslagoense. Maria Eduarda é mais uma atleta de Tres Lagoas que foi convocada para representar o Brasil no sul-americano que acontece na Colômbia em dezembro deste ano. É mais uma porque no mês passado a tia da Maria Eduarda, a atleta Vitória Barreto, já tinha sido convocada para os Jogos Sul-americanos que será na Argentina. Com isso, teremos duas atletas trêslagoenses com o uniforme do Brasil. A gente recebeu praticamente a semana o resultado, a convocação melhor da Maria para estar representando o Brasil no campeonato sul-americano escolar que vai ser realizado do dia 2 até o dia 8 de dezembro que vai ser realizado na Colômbia. Então a gente recebeu essa convocação através da da Confederação Brasileira de Despoio Escolar que foi referente ao Campeonato Brasileiro Escolar de 12, 14 anos que foi realizado em Recife, onde ela foi segunda colocada na prova do 80 metros com barreira. Então a gente ficou muito feliz pela essa convocação e saber que o resto do trabalho que a gente vem realizando vem dando certo e com o apoio da Prefeitura com o apoio da Secretaria com o apoio do Governo do Estado a gente vem conseguindo realizar essa proeza de poder estar colocando atletas na seleção brasileira e poder representar bem o nosso município lá se Deus quiser. Antes da Colômbia Maria Eduarda ainda tem a Copa Centro-Oeste onde pode ser destaque. Três Lagos é a meca do atletismo do Brasil. Isso mostra o bom trabalho que vem sendo conduzido pelo técnico Reinaldo Abrão. Assim, sem dúvida a gente já teve atletas convocados para a seleção brasileira nós temos várias medalhas a nível internacional através de campeonato sul-americano. É sempre bom você ver que seu trabalho mesmo vou completar agora 40 anos de prefeitura 40 anos de trabalho o amor o carinho a dedicação não acaba nunca principalmente o amor para essas crianças que a gente tem por elas então a gente tenta dar sequência tenta continuar o trabalho nosso sério o trabalho nosso respeitoso e agradecer também o respeito e o carinho e a confiança que os pais tem com a gente que eu trabalho muito mais como feminino então a gente fica grato pela essa confiança e agradecer eu falo a prefeitura sempre a secretária de esporte o governo de estado a fundo do esporte que sempre nos apoia em questão de viagem em questão de passagem em questão de hospedagem alimentação se não fosse isso esses resultados não estariam vindo mas em questão da felicidade é grande é lógico que é grande de ver duas atletas que a gente vem destacando que é a vitória convocada para o Sul Americano na Argentina que também vai ser em dezembro também e agora grato satisfação de ver uma menina que está surgindo de 12 a 14 anos hoje ela está com 14 anos também já vai estar vestindo o uniforme da seleção brasileira e embaixo vai estar o brasão da prefeitura de Três Lagoas então a gente fica grato e feliz grato a Deus por estar dando essa oportunidade para a gente ainda através de muito tempo ter essa felicidade essa alegria de ver duas atletas e principalmente a Maria que vem evoluindo bastante parabéns né essas meninas de Três Lagoas essas atletas 7 horas e 45 minutos 7h45 e na noite de ontem na noite desta quarta-feira o grupo RCN de comunicação através da CBN Campo Grande realizou a última palestra do ciclo de palestras de 2024 durante o fórum Achan Avança a sexta edição do CBN Ação contou com a presença de diversos gestores e empresários da capital que acompanharam palestras e discussões sobre a competitividade econômica de Mato Grosso do Sul vamos acompanhar mais detalhes na reportagem do Gerson Vasulf o fórum Anchan Avança sexta edição do CBN em ação teve início com auditório lotado no hotel de Ville Prime em Campo Grande o evento reuniu na capital nomes referência do setor público e privado para falarem sobre o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul O secretário de Meio Ambiente Desenvolvimento Ciência Tecnologia e Inovação do Estado Jaime Verruc abriu o fórum explicando ao público qual o cenário atual de Mato Grosso do Sul e como o Estado está se preparando para se tornar mais competitivo no futuro Primeiro a pauta da sustentabilidade não há como pensar no desenvolvimento econômico e social do Mato Grosso do Sul sem colocar sustentabilidade quando a gente fala em sustentabilidade muitas vezes as pessoas pensam em preservação o que nós mostramos no evento é olhar a sustentabilidade do ponto de vista de negócios nós temos que ter um agro sustentável e provar que esse agro é sustentável uma diversificação da base produtiva dentro de uma matriz limpa isso é fundamental e uma transição energética também sustentável o Mato Grosso do Sul tem uma oportunidade de se posicionar como um estado de transição energética como produção de energia limpa então esse conjunto de atividades que vão fazer o Mato Grosso do Sul mais competitivo e preparar exatamente esse Mato Grosso do Sul para o seu futuro e um posicionamento estratégico muito claro em âmbito nacional e internacional após a apresentação sobre o presente e futuro da economia do estado o assunto foi o capital humano em Mato Grosso do Sul e para isso foi feito um painel com a presença de profissionais que atuam e trabalham com gestão de pessoas na iniciativa privada e também no setor público A gerente de gente e gestão da Suzano Angela Santos a diretora presidente da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul Marina Dobashi e o gerente de gente e gestão do Grupo Pereira Paulo Nogueira participaram de um bate-papo com mediação da diretora de jornalismo do Grupo RCN de Comunicação Lígia Sábica Entre os assuntos eles discutiram os desafios da retenção e capacitação de profissionais estratégias de gestão e o futuro do capital humano em Mato Grosso do Sul Nós trouxemos um pouco qual foi o desafio de formação de mão de obra para construir a fábrica em Ribas do Rio Pardo o nosso projeto cerrado que teve startup agora no mês de junho Então a gente falou muito sobre a formação de pessoas sobre todo o desafio de pessoas na região principalmente com o crescimento do Mato Grosso do Sul em grande expansão Hoje a gente já conseguiu apresentar alguns números que a gente vem observando de crescimento de oportunidade de trabalho mas também de crescimento de busca pelo trabalho No entanto não estamos conseguindo um encontro do trabalhador com a vaga do empregador Então esse intervalo esse gap que a gente vê aí a Fundrabe hoje trouxe a pesquisa que vai ser desenvolvida no início do ano de 2025 que ela já foi contratada que vai mapear essas pessoas que entram num processo seletivo ou que levam uma carta de encaminhamento para uma entrevista de emprego no entanto não são contratadas nós precisamos entender o que está faltando nesse cidadão ou o que está faltando na vaga de trabalho para que ele se interesse e a empresa possa contratá-lo Nós apresentamos a empresa nós apresentamos as oportunidades que o mercado traz em relação ao desenvolvimento e o encarreiramento das pessoas mostramos as oportunidades os desafios e o que o profissional pode fazer para crescer para pegar uma oportunidade e fazer dela uma oportunidade de crescimento tanto na vida profissional quanto pessoal E o segundo painel da noite contou com a presença de quem tem impacto direto na empregabilidade e consequentemente na movimentação econômica do Estado o empresário Referência no setor o diretor-presidente do Grupo Pereira Beto Pereira destacou o papel do setor privado no desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul Falamos que o empresário a iniciativa privada é parte fundamental do jogo nós temos o Estado nós temos os negócios e nós temos o consumidor a população e a iniciativa privada tem que fazer as coisas acontecer empreender gerar emprego querer melhorias para a cidade para o Estado para o Brasil esse é o nosso papel gerar desenvolvimento Mato Grosso do Sul é um Estado que já nasceu uma posição estratégica logística então nós temos que aproveitar esse potencial do Estado logístico a localização clima uma potência agrícola ou na área de transporte vai se tornar um hub importantíssimo então vivemos um momento muito interessante para o Estado a presidente da MS Gás Cristiane Schmidt falou sobre a chegada de grandes empresas no território sul-matogrossense e o impacto no Estado a iniciativa privada tem entrado muito no Estado eu como presidente da MS Gás vejo isso porque você tem assim é a Suzano que tem uma nova fábrica em Ribas do Rio Pardo você está chegando Maralco aí você está chegando outras empresas de celulose você tem outras empresas também outras indústrias aqui e é isso é o agro que está vindo junto aqui a gente está tendo assim todas as empresas de celulose estão entrando aqui no Estado fazendo altos investimentos então é isso é uma parceria que tem sido feita do governo do Estado junto com o setor privado o presidente da Reflore e sócio das empresas Ramires Luiz Ramires destacou o movimento de avanço econômico em Mato Grosso do Sul é um evento extremamente importante todo qualquer evento que a gente reúne empresários e importantes setor produtivo setor setor público com a presença do governo do Estado trazendo para a gente o que está acontecendo e aí a gente como empresário poder dar as nossas opiniões e levar também um pouco da experiência que vem sendo para um Estado que vem se despontando e crescendo bastante então a gente vê bons números excelentes números e dados informações que o Estado vai estar acontecendo a gente vê acontecer e vê os desafios os problemas discute debate e tenta sair daqui com algumas ideias e soluções para a gente poder continuar esse crescimento espetacular que o Estado vem presenciando empresários e gestores cerca de 200 pessoas acompanharam de perto os painéis promovidos pela Anxan e pelo grupo RCN aqui em Campo Grande a instituição busca influenciar positivamente a agenda regional do empresariado e do setor público em Mato Grosso do Sul e a avaliação foi positiva para profissionais e parceiros que puderam acompanhar o evento é muito importante nós estarmos discutindo esses momentos primeiro é da questão do desenvolvimento do nosso Estado a capacidade e envergadura que o Estado tem para atrair investidores para atrair a capacitação de mão de obra que nós estamos vimos aqui alguns dados extremamente importantes o Estado do Mato Grosso do Sul tem praticamente pleno emprego uma carência muito grande em todos os setores de mão de obra qualificada e não qualificada e nós nessa oportunidade junto com a Anxan com a CBN trazendo diversos parceiros apoiando esses momentos de discussão trazendo o empresariado para discutir melhores saídas para vencer esses desafios que tem apresentado para ampliar cada vez mais a capacidade do Estado em atrair investidores e promover a justiça social e desenvolver dentro do Estado a melhoria da qualidade de vida das pessoas mais uma vez é muito bom poder estar aqui com a Anxan podendo ouvir um pouco de pessoas que estão trabalhando no Estado tanto o governo quanto em grandes empresários que estão investindo no Estado do Mato Grosso do Sul e a gente poder entender um pouco os caminhos que o Estado está sendo trilhado para o Estado do Mato Grosso do Sul olhando para o agora e olhando para o futuro nós a do Senac que estamos sempre em busca de contribuir com a qualificação profissional das pessoas quando a gente consegue entender melhor para onde o Estado está caminhando quais as oportunidades quais cenários estão se desenhando isso nos ajuda a retroalimentar o nosso processo e poder planejar melhor para qual caminho quais as coisas a gente também deve estar oferecendo então é uma grande oportunidade a gente sempre fica muito feliz de poder apoiar e de poder participar de eventos como esse nós acompanhamos para e passo junto com o governo do Estado e junto com os prefeitos também a gente pode citar o exemplo de Ribas o que está acontecendo em Água Clara lá em Inocência então a gente o Grupo Energias ele se antecipa na construção de subestações na repotencialização das nossas linhas dos nossos sistemas de distribuição para que a gente possa atender com tranquilidade essa população que está chegando no Estado essas empresas que estão chegando também para dar apoio para essas grandes organizações esse evento assim já se tornou tradicional aqui na nossa cidade ele é sempre muito bem-vindo falar sobre perspectivas oportunidades para o próximo ano principalmente em 2025 que nós estamos tratando nesse evento é de grande valia para a gente que trabalha na saúde que vive sob a perspectiva de olhar qual é o futuro que nós também devemos seguir então para a gente que está na área da saúde é importante nós temos também que acompanhar para que o nosso negócio acompanhe o desenvolvimento do Estado na análise do diretor-geral do Grupo RCN e Rosário Congro Neto o evento foi essencial para que o empresariado de Mato Grosso do Sul continue se desenvolvendo e contribuindo com a economia do Estado é excelente essa parceria entre o Grupo RCN e a CBN notadamente e o Grupo Iancham porque no momento que você traz uma sala para ouvir autoridades públicas lideranças empresariais você fica mais atualizado sobre o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul sobre as práticas como hoje foi aqui bem focada da empregabilidade das deficiências que hoje o mercado empresarial encontra para ocupar os postos de trabalho que oferecem enfim é uma troca de informação de transcendental importância mas que ao mesmo tempo permite você avaliar a grandeza do Mato Grosso do Sul responsável pela organização do evento o gerente regional da Anxan Brasil Denis Rondina afirmou que o objetivo de disseminar informação e conhecimento diretamente com o empresário do estado foi cumprido durante o fórum Anxan Avança O evento é excelente a gente conseguiu de fato trazer para os empresários uma perspectiva para o governo do estado daquilo que está sendo feito dos investimentos que estão vindo para cá e principalmente do que o empresário precisa se preparar para os próximos anos então acho que o recado foi dado pelo secretário Jaime pelos painéis da iniciativa privada então foi uma noite incrível 7h57 agora vamos ao intervalinho e a gente já volta Apoio LRG Construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade Madeforros valorizando o seu ambiente foco serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização tecnologia e inovação na palma da mão Cicobe Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobe Metalcred investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 352 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobe Metalcred é mais que uma escolha financeira A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização Com a implantação de um plano de manutenção operação e controle através de sistema moderno e transparente você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão Evite gastos desnecessários A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa Agende uma reunião pelo Whats 13997 901827 Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região Com 25 anos de história a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil Todos os nossos empreendimentos tem como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG É, é, é É rádio, é TV É, é, é É jornal na internet É, é, é É conteúdo pra você que vive o MS É, é, é R-C-N-E-A-S-E ponto com ponto B-R-B-R rcn67.com .br Oito horas em ponto agora já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira agradecendo pela tua audiência pela tua companhia muito obrigada a gente volta a se encontrar amanhã às seis horas e trinta minutos até lá Apoio. LRG Construtora. Transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros. Valorizando o seu ambiente. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização. Tecnologia e inovação na palma da mão. Cicobi Metalcredi. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias.